É que a galera se ilude achando que vai ter um controle personalizado e vai virar um monstro do jogo e porra, não, você não vai virar um monstro do jogo, tipo, você pode melhorar um pouco sua gameplay, mas se você tem defeito na sua gameplay, você desempenha mal e tudo mais, você vai continuar jogando mal, a diferença é que você vai pular conseguindo mirar e é isso, mas você não vai virar um monstro do jogo. Vem! Apareceram três caras ainda. Vem agora, mano. Koby! Acho que eu tô morto aqui, rapaziada. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Eu tô ferrado. Cadê esse moleque? Desce a volta inteira aqui. Olha o brother onde tá, meu Deus! Tá louco. Alvo marcado. Fogo liberado. Entendido. N2-3, lecação. Buscando inimigos. Carada de luz! Jogando carada de luz! Essa voz nevezinha aqui tá gostosa. Ai! Passar por aqui, mano. Quero que eu respondo nas minhas costas, mas tem um cara passando por aqui, velho. Meu Deus, me assusta assim, velho. D7! D7! Alan Jesus left the game. O famoso Alan Jesus. Que fim deu esse cara? Alguém sabe? O maluco do luva de pedreiro? Solicitando um ponto de reconhecimento. Entendido. Koby! Eu tô com outro vetal aqui. Vou soltar. Pra ganhar espaço no mapa. Sempre entram os caras com fone incrível, né? Olha esse brother! Eu acho que ele tá fazendo um longshot. Não vou nem culpar ele, mano. Mas eu vou caçar ele, cara. Eu vou caçar. E a gente foi lá meter a facada no cara parada, velho. Que maldade. Eu flechei, ele foi atrás. Eu não vou dar muita cara aqui não, porque eu tô de vasneve. É uma boa arma pra longa distância, né, cara? Eu vou aproximar na moral aqui. Calma aí, tem medo. Isso aqui é minha. Calma aí. Ai, morri. Morri. Tentar pegar alguém aqui. Não, idiota. Aperte a R2 sem querer. Eu espero que eu nem posso ficar vacilando aqui, não, velho. Beleza. A gente pegou minha aqui, mas tudo bem. Meu Deus do céu, não tinha visto esse cara. Virou pra lá, hein. Uh! Como eu saí vivo disso aqui, eu não sei. E aí, Paiva, como é que tá, mano? Salve. Trombei contigo nos lobbies aqui de hard point. Sai-te em mente. Alguém tem voo de avançado aí? Alguém tem voo de avançado aí? Esse já era. Que isso? Meu Deus. Tá tenso aqui, rapaziada. Tira a distância. Opa! BDM! Famoso. Tô bem, Paiva. Melhor agora, hein. Caraca, mano. Essa vasnevezinha aqui é boa demais. Meu Deus do céu. Tá aí, velho. Nossa, que vasneve boa, velho. Eu dei sorte nessa sala também, né. Uh! Essa partida foi tensa, mano. Eu tinha percebido que eu tava 20 no respawn dos caras, mano. Tá ligado? Vai, GG. Tá aí o nookzão. Nas primeiras partidas do dia, hein, mano. De vasneve. Uh! Isso aqui foi doideira. Tá bem cheatado. O cara falou que eu sou cheatado. Exposed, né, mano?